Você está energizado, vá para o combate. 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 Você está energizado Vá para o combate 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 Eu me sinto vivo Você está energizado Vá para o combate 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 Você está energizado Vá para o combate. Você está energizado. 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 Vá para o combate. Você está energizado, 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 vá para o combate. Você está energizado Vá para o combate 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 Você está energizado, vá para o combate. 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 Tchau, tchau